Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa e mais um vídeo importante para você que é piscineiro ou dono de piscina Minha piscina ficou verde, o que eu uso para decantar a minha piscina? Meus amigos, piscina verde, eu vou falar a verdade para vocês, eu só uso sulfato de alumínio Muita gente não gosta, fala mal do sulfato de alumínio, que o sulfato prejudica a saúde e tudo Realmente foram feitos vários testes e eles mostram que o sulfato realmente é um produto que faz bastante mal para a saúde Só que nada foi comprovado ainda que ele causa o mal de Alzheimer Muitos dizem que ele causa, mas provado mesmo nunca ficou E ele realmente é um meio, é muito eficaz para você decantar a sua piscina Só que eu particularmente só uso em piscina verde Eu não uso sulfato diariamente Tem piscineiro que sempre está usando sulfato de alumínio, né? Sempre, não joga um pouquinho só para ir decantando um pouquinho a coisa, não, eu não faço assim Piscina verde eu uso sulfato, igual eu usei aqui, decantou, vou até aspirar agora Mas para ir mantendo a piscina, dando só a manutenção, eu uso o calificante Eu vou jogando pouquinhos ml ali para ajudar na filtração, entendeu? Eu não gosto de decantar a piscina com o calificante, não De cantar eu não sou fã, porque costuma subir, né? Você passa o carrinho, vai subindo tudo e misturando E fica aquele pó depois, né? Então eu não gosto muito É por isso que eu sempre falo, né? O calificante trabalha conjunto com o filtro, entendeu? Na própria embalagem do calificante, ele fala que tem que filtrar de 6 a 8 horas Para poder dar o efeito, né? E eu fiz o teste e realmente é assim mesmo Eu até vou gravar um vídeo depois falando sobre o ClearMax da Marezias Ele é um ótimo calificante, né? É um calificante forte, né? Ele dá de 10 a 0 em qualquer calificante Desses que estão no mercado Então, ele fala filtrar de 6 a 8 horas Eu fiz o teste sem filtrar, não decantou bem Subiu bastante coisa Mas eu coloquei para filtrar no tempo certo Decantou, ficou um brinco a piscina Então, o calificante é bom você dar uma filtrada na piscina, né? A própria embalagem fala, você pode ver ali atrás, ali Então, essa piscina que eu decantei com o sulfato Eu vou aspirar agora, depois eu vou ajustar os parâmetros dela Ver se tem cloro, beleza? Aí fica uma dica importante, meus amigos Use sulfato em piscina verde Piscina verde eu uso sulfato de alumínio Esse sulfato aqui é da Caldas Química Um sulfato muito bom também Tem também, eu uso também o sulfato da Marezias Que é muito bom também Tem o data e cloro também, que é ótimo também Todos são bons, né? Então, é isso aí, meus amigos Ficou a dica, beleza? Obrigado